Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Joyce Pereira e este é o Realidade Entre Paredes. Bom, pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha bem legal. É uma calda de morango. Essa calda é maravilhosa. Vocês podem usar ela com infinitas receitas. Ela pode ser usada com sorvete, com pudim, com bolo. O que vocês colocarem nessa calda vai ficar maravilhoso. E eu espero que vocês gostem. Essa receita é bem fácil, bem rápida e fica uma delícia. Se vocês gostarem da receita, deixe seu like, seu comentário, se inscrevam no meu canal, ativem as notificações para vocês receberem notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E vamos ao vídeo! E vamos ao vídeo! E vamos ao vídeo! E vamos ao vídeo!